O atendimento presencial do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, foi retomado no início desta semana em praticamente todo o Brasil, depois de mais de cinco meses de portas fechadas por conta da pandemia de coronavírus. Porém, a Unidade da Previdência Social de Nova Mutum continua com os portões fechados. Em conversa com o responsável pelo local, ele informou que algumas adequações são necessárias para começar a receber o público. A unidade só será aberta depois que receber todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e após a instalação de barreiras de acrílico nas mesas, uma forma utilizada para proteger os funcionários e a pessoa que precisa do atendimento. De acordo com a gerência, também não foi definida uma data prevista para abertura. O Instituto disponibiliza os serviços online através do aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado em smartphones com sistema operacional Android e iOS. Por ele, a pessoa consegue fazer consultas e tirar dúvidas frequentes. Lineu relatou que muitos idosos reclamam por não saberem mexer no aplicativo, apesar de ser fácil. Por isso, ele orienta a pedir ajuda de um filho ou neto. O Instituto optou por suspender as perícias agendadas, até que sejam realizadas inspeções que comprovem a adequação dos consultórios das agências para atendimento ao público. Quem tinha agendado a perícia deve pedir uma nova data através do Meu INSS ou pelo número 135. Outro número disponível é o da própria agência de Nova Mutum, 3308-3297, e está disponível para prestar atendimento aos beneficiários de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.